Sabedoria Sabedoria Guias de sabedoria Guias de sabedoria Um filósofo Um filósofo Um filósofo pensa O mistério O mistério fascina Um enigma Um enigma intrigante Um enigma intrigante A verdade A verdade A verdade triunfa Uma mentira Uma mentira Uma mentira exposta Uma mentira exposta Coragem Coragem A coragem supera A coragem supera Um medo Um medo Um medo irracional Um medo irracional A beleza A beleza Beleza encanta Beleza encanta Beleza encanta Um charme Um charme Um encanto cativante Um encanto cativante Um encanto cativante Desejo 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 Queima Desejo Queima Uma paixão Uma paixão Uma paixão Uma paixão devoradora Uma paixão devoradora Paciência Paciência Recompensas de paciência Recompensas de paciência Um momento Um momento Um momento precioso Um momento precioso Memória Memória A memória se move A memória se move Uma nostalguia Uma nostalguia Uma doce nostalguia Uma doce nostalguia Tristeza 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 A tristeza diminui A tristeza diminui Uma tristeza Uma tristeza Uma tristeza compartilhada Uma tristeza compartilhada Compaixão 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 alivia Compaixão alivia Compaixão alivia Um suporte Um suporte Um apoio bem-vindo Um apoio bem-vindo O respeito O respeito Respeito une Um valor Um valor Um valor essencial Um valor essencial Gentileza Gentileza Bondade aquece Bondade aquece Um gesto Um gesto Um gesto atencioso Um gesto atencioso Sucesso Sucesso Recompensas de sucesso Recompensas de sucesso 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 Sucesso